Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal SOS na Construção. No vídeo de hoje eu quero trazer uma dica muito legal pra vocês aí nesse passo a passo que nós estamos fazendo de orçamento de material. Eu quero trazer uma dica de como você fazer o seu orçamento do seu reboco, é isso mesmo, do seu embolso, independente da sua região, como você for falar. Então pessoal, acompanha esse vídeo até o final, que tá muito legal, eu vou trazer uma dica muito interessante, tá aqui atrás aqui, até coloquei ela meio escondidinha aqui, a uma informação importante que vai te direcionar rápido a você calcular de modo correto o seu reboco aí, o seu embolso, tá bom? É só deixar aquele like, se inscreve no canal, você não vai perder nenhuma novidade, acompanha aí porque tá muito interessante. Vamos embora pro vídeo. Então pessoal, conforme vocês podem ver aqui, eu simbolizei uma parede aqui de 10 metros quadrados. A primeira dica é o que? Você vai pegar a sua parede, né, a sua obra, a metragem da sua obra, né, o seu quarto, o seu cômodo, você vai pegar e vai descobrir quantos metros cúbicos vai gastar de reboco nessa sua parede. Então eu simbolizei aqui, ó, uma parede de 10 metros quadrados. O que que eu pego? Eu pego essa parede de 10 metros quadrados e vou multiplicar pela espessura que eu vou querer desse embolso. Eu supondo que eu queira uma espessura de 2 centímetros, que é o que eu aconselho. De 2 a 3 centímetros pra que não fique muito grossa o seu reboco. Isso vai depender também um pouco do prumo da sua parede, né, do alinhamento, dos quadros da sua parede. Vai depender um pouco disso. Mas, supondo que seja o padrão, 2 centímetros. Vou pegar aqui, ó, 10 metros vezes 0,02 centímetros, aqui tá em metros, eu vou multiplicar, que vai dar igual a 0,2 metros cúbicos, né, exatamente isso. E como que eu vou saber com essa medida quanto que eu vou gastar de material? É simples, rápido e fácil. Tá vendo essa medida aqui, ó? 1 metro cúbico é equivalente a 5 sacos de cimento. Grava isso, anota, faz alguma coisa, deixa na sua mente, porque se você trabalha com obra ou tá fazendo a reforma na sua casa, grava esse vídeo, né, ajuda alguém, compartilha esse vídeo, quem tá fazendo, porque essa informação é muito boa. Cada 1 metro cúbico, conforme eu fiz esse cálculo aqui, vai gastar equivalente a 5, 5 sacos de cimento. Então, como que eu vou saber, quantos sacos de cimento eu vou gastar só nessa parede aqui? Se aqui eu tenho 0,2, pra chegar a 1 metro cúbico, eu vou precisar de quantos 0,2? Vou precisar de 5, correto? Então, se em 1 metro cúbico, eu gasto 5 sacos de cimento, em 0,2, eu vou gastar 1 saco de cimento, né? Mas como que eu vou saber que é 1 saco de cimento? Eu só vou se pegar aqui, ó, Tá vendo? Eu vou pegar aqui, ó, 1 metro cúbico, e vou dividir por 0,2, né, que vai dar igual a 5. Então, se 1 metro cúbico, eu sei que é 5 sacos de cimento, então, 1 saco de cimento, eu vou gastar nessa parede. Entendeu? Então, assim, é uma forma muito simples de você calcular de acordo com o cimento. E agora, quanto que eu vou gastar de areia? Eu utilizo um padrão para reboco de 5 por 1. Se você utiliza esse padrão de 5 por 1, essa dica vai ser muito útil para vocês, vai ser top para vocês. Se o meu traço é 5 por 1, o que eu faço? Eu vou gastar 1 saco de cimento para 5 quantidades iguais desse 1 saco de cimento nessa parede. Vamos botar aqui em balde. Em 1 saco de cimento, eu tenho equivalente a 4 baldes. Se 1 saco de cimento tem equivalente a 4 baldes, vou pegar esses 4 e vou multiplicar por 5 baldes aqui, que é o meu traço. Esses 5 é igual a 20. Então, nessa minha parede, eu vou gastar 20 baldes de areia e 4 baldes de cimento nessa minha parede. de acordo com essa minha dica que eu passo para vocês aqui. Cada 1 metro cúbico, eu gasto 5 sacos de cimento. Então, é uma dica simples, é uma dica rápida, importante para você que vai fazer cálculos grandes ou você que vai fazer cálculos pequenos, dá para compreender também. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí no comentário abaixo para que assim a gente possa estar te respondendo e te ajudando a solucionar suas dúvidas. Se você quer aprender mais, se inscreve no canal, acompanha aí porque toda semana nós temos vídeo bacana e interessante e temos conteúdo de qualidade para vocês. Vou deixar na descrição um link que vai te direcionar para a nossa playlist de orçamento de material e para a nossa playlist também de orçamento de mão de obra. Valeu? Se você ficou com alguma dúvida, veja de novo esse vídeo para que você venha ser esclarecido e não venha ficar com nenhuma dúvida porque é uma dica muito interessante. Guarda essa dica aí e tamo junto. Valeu? Se você gostou, deixe aquele like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, acompanhe aí. Tamo junto, até o próximo vídeo.